Salve minha família, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nada que postamos aqui todos os dias. O Cruzeiro deixará Belém com a cabeça inchada pela derrota por 2 a 1 para o Reno, de virada, mas também incomodado com a arbitragem do jogo da terceira fase da Copa do Brasil. Na central do apito, do Sport TV, Sandro Meira Risse considerou que os dois gols paraenses foram ilegais. Os dois nasceram a partir de cobranças de faltas do lateral esquerdo Marlon. Na primeira, pela direita, ele cobrou fechado, na direção do gol, a bola desviou em William Oliveira e balançou as redes. Para Sandro, William sofreu falta de Daniel Felipe, que colocou as duas mãos nas costas do volante cruzeirense. Para mim, houve a falta. É muito esquisito que um jogador normal faça um gol contra dessa forma. Normalmente, acontece quando ele não tem muito controle. Quando ele está se preparado para saltar, ele sofre uma carga suficiente para que tirasse ele do domínio sobre o que queria fazer. Sandro considera que Marcelo de Lima Henrique, árbitro principal do jogo, tinha condições de enxergar a falta. Ele estava colocado na entrada da área. Mas eu classifico como polêmico, não como um choro. De fato, existe o contato nas costas. Quem tem que interpretar é o árbitro. Na minha visão, esse contato com dois braços é para marcar falta. No segundo gol, a falta ocorreu na meia-esquerda. Marlon cobrou, Anderson Ushu apareceu livre para desviar, e Daniel Felipe completou, também de cabeça, para as redes. De acordo com Sandro Meira Risse, houve impedimento nos dois lances, mas considerando o primeiro como irregularidade clara, e o segundo como difícil para o auxiliar. Aí, foi erro. O torcedor tem razão. Foram dois lances de impedimento. O assistente tenta enxergar, mas não consegue. Quando tem o toque na cabeça, de Ushu, a gente percebe que tem parte do corpo do atacante, Daniel Felipe, e é muito difícil, é mais difícil que o primeiro. Muito difícil para ele, auxiliar, acompanhar. Nesse contexto, Sandro ressalta a importância da utilização do recurso de árbitro de vídeo, que resolveria a situação, anulando o gol do Remo. Por isso que o VAR é importante, porque se tivesse uma câmera saindo desse ângulo e ficando na linha. Mas, nessa imagem, a impressão que tenho é que quem faz o gol está à frente da linha da bola. O primeiro é mais claro de impedimento. Difícil, mas o assistente está lá para isso. É uma competição que vale muito dinheiro. Muitas vezes, passar de fase significa um ano inteiro para o clube, e é uma pena que não tenha o árbitro de vídeo. Na sua opinião, os gols foram ilegais? Deixe nos comentários.